Em Rio de Janeiro, me chamar de Zexir Bem-her, em Rio Quem? De Brasil? De Brasil, de Brasil Mas a Xem Xelaxir A Xem Xelaxir e o Corim chama Explosions Que beleza! Não contavam com as explúcias Tchacabum Explosão, tchacabu Com a dança do verão Explosão, muito quente, quente Feito um vulcão Explosão, esse ginado calhinho Que tem cheiro de carne e morena Tão envolvente, quero você só pra mim Explosão, te acaso, como a treta do verão Explosão, muito quente, quente, feito um vulcão Explosão, tem fingingado, caliente, que tem cheiro de carmim Morena, tão envolvente, quero você Cheiro todo esse corpo, rebola, quebrando, formoso Como uma cobra, rebola, rebola, corboso, é mola Um caldeirão, fervendo, vai entrar em erupição Você vai ver, daqui a pouco o caldo vai ferver Vai ferver, vai ferver Como uma cobra, rebola, rebola, corboso, é mola Um caldeirão, fervendo, vai entrar em erupição Você vai ver, daqui a pouco o caldo vai ferver Vai ferver, vai ferver Explosão, te acaso, como a treta do verão Explosão, muito quente, quente, feito um vulcão Explosão, tem fingingado, caliente, que tem cheiro de carmim Morena, tão envolvente, quero você só pra mim Explosão, te acaso, como a treta do verão Explosão, muito quente, quente, feito um vulcão Explosão, tem fingingado, caliente, que tem cheiro de carmim Morena, tão envolvente, quero você Cheiro todo esse corpo, rebola, quebrando, formoso Explosão, muito quente, feito um vulcão Explosão, muito quente, feito um vulcão Toma uma cobra, rebola, rebola, corboso, é mola Um caldeirão, fervendo, vai entrar em erupição Você vai ver, daqui a pouco o caldo vai ferver Vai ferver, vai ferver Toma uma cobra, rebola, rebola, corboso, é mola Um caldeirão, fervendo, vai entrar em erupição Você vai ver Daqui a pouco o caldo vai perder Vai perder, vai perder